Foi na madrugada dessa quinta-feira que os policiais prenderam uma dupla suspeita de ter cometido roubo a um posto de combustível próximo à BR-101 Sul, em Laguna. A prisão foi feita durante rondas da PM. Os acusados chegaram a fugir, mas foram abordados no bairro Mar Grosso. Eles foram reconhecidos e encaminhados à central de polícia.